Olá, meus grandes alunos e alunas que farão o concurso da Embasa. Boa noite, você agora que está se preparando para dormir, que está mentalizando a prova de amanhã. Queria passar para você toda a tranquilidade do mundo. Queria dizer que eu estou orgulhoso de você por ter chegado até aqui. Só você sabe o que é que você precisou abdicar. Só você sabe as noites que você ficou sem dormir para buscar alcançar o seu maior objetivo. Então, parabéns por ter chegado até aqui. Eu quero dizer o seguinte, tenha uma boa noite de sono, tenha calma, que essa tranquilidade será fundamental no momento de você resolver a prova. Quanto ao mais, você já fez o seu melhor. Então, agora é relaxar e ter toda a atenção amanhã na sua prova. Beleza, galera? É isso aí. E estamos juntos! Rumo! 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 A aprovação! Valeu! Grande abraço!